Oi, meninas! Hoje nós vamos aprender a confeccionar esse lindo porta-óculos. Vou mostrar pra vocês como ele é fácil de fazer e dá pra fazer vários num dia. Quem trabalhar com feira ou quiser presentear, ele é ótimo, é uma opção maravilhosa, com custo baixo. E assim, você pode fazer em tecido, pode fazer em PVC, se quiser fazer em jeans também pode, tá? Olha só, o que a gente vai precisar? De um retângulo de 27 por 25. Eu tô trabalhando no PVC, mas pode ser em tecido. Em PVC, em tricoline e em manta R1. Nós vamos imprimir o molde do porta-óculos e colar onde ele diz que é pra colar. Então, eu já uni as duas partes, vim no meu forro e fiz um desenho. Eu vou deixar aqui embaixo quatro dedinhos pra eu poder desvirar. E vou fazer unindo esses dois, direito com direito, eu vou unir na máquina. Começando daqui e terminando aqui. Vamos comigo? Depois que a gente costurou, a gente vai refilar. Depois de refilar, a gente dá sempre dois piques nessa voltinha e vamos desvirar. Depois que eu desvirei, eu vou encontrar o meio da minha peça. unindo as duas partes, encontrei o meio. Dessa minha extremidade, eu vou contar pra dentro quatro centímetros. Quatro centímetros. Achei o meio, quatro centímetros. Nessa cruzinha, a gente vai marcar o nosso gabarito. É aqui que vai ficar o nosso botão imã. Com a ajuda de um descosturador, nós vamos abrir a casinha, sem furar a parte de baixo. A gente vai abrir todas as duas marcações, pra poder encaixar as garrinhas do nosso botão imã. Desse jeito, olha. Estão vendo? Agora eu venho com o meu gabarito, encaixo. E vou abrindo as garrinhas pra fora. Desse jeito, ela fica bem segura. Depois que eu colocar o botão, vou trazer essa parte pra dentro. E vou passar um pês-pontinho em toda a minha peça. E vou passar um pês-pontinho em toda a minha peça. Bati um pês-ponto em toda a minha peça, a gente vai virar ele assim, nessas quinas, e com a ajuda de um prendedor ou alfinete, eu tô usando prendedor porque eu tô trabalhando com PVC. Eu vou bater em cima onde eu pês-pontei, e depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quem tiver a sua etiquetinha, a hora de colocar é agora, tá bom? Costurei de um lado e do outro, vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Prontinho, meninas. Demos a curvatura necessária pra encaixar o óculos aqui. Agora, nós vamos colocar na nossa pontinha o botão, o imã. Eu vou trabalhar com o botão imã de rebite. Então, eu vou encontrar o meio. Marcar. Esse aqui é o meu meio. Com a distância de um centímetro, eu perfuro. Se a gente quiser fechar com o imã do mesmo jeito que a gente fechou esse aqui, também pode. Mas a gente tem que fazer antes de costurar. Eu tô trazendo pra vocês a possibilidade da gente fechar com o imã de rebite, que é esse daqui. Mas, também pode utilizar o imã de arremate. O nosso famoso botão de arremate. Eu só não aconselho a utilizarmos o botão rita, que é aquele de pressão de plástico. Porque, pra fechar, vai ter que fazer força. Pode arranhar ou quebrar o óculos. Tá bom? Então, como eu vou usar o botão imã de rebite, a parte que vai encaixar aqui, eu coloco do lado de cá. E a cobertura dele, eu boto na parte externa. Pronto. Encaixei o meu botão imã. Ele fica assim, ó. O óculos encaixa certinho aqui e fica bem protegido. A gente pode guardar óculos de sol e também óculos de grau. E é uma peça super fácil de fazer e rápida. E aí? Gostaram? Um beijo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.